Muito bem, bola rolando e você conferindo tudo com a gente. Papão conseguiu a primeira vitória fora de casa, 2x1 no Ferroviário, numa noite inspirada do atacante Marlon, autor dos dois gols bicolores. O primeiro saiu aos 18 minutos da etapa inicial através de Marlon. Papão, 1x0, olha só que golaço, bonito hein? Pai Sandu ampliou aos 23 do segundo tempo com Marlon outra vez, 2x0. Em pleno estádio, o presidente Vargas aí, o Tubarão, descontou aos 39 com Edson Cariús, cobrando penalidade máxima. Ferroviário, 1, Pai Sandu, 2. O Papão é o vice-líder da terceirona com 18 pontos atrás do Mirassol, que tem 20 pontos. Na rodada de número 10, os bicolores recebem em casa, no domingo, no dia dos namorados, o Botafogo da Paraíba, às 7 horas da noite, na Curuzu.